Eu achei que tipo a Manu quis ficar um pouco distante de mim, sabe? Eu fiquei muito chateada. Tá joando? Olá pessoal, eu sou a Gigi Bragil. E eu sou a Maria Emanuele. E cadê a Maria Nicole? O alvo hoje é ela, gente. Ela tá ali com as Amandas, conversando, focando, que é tudo Maria Fifi. Enquanto eu e a Emanuele estamos aqui aprontando. Seguinte, hoje eu vou falar mal da Maria Emanuele. Muito, muito. A Giovana, ela me odeia, tá? Isso aqui é tudo falsidade, né? É verdade, gente. Eu não gosto dela. Acho que ela tá sendo uma incoerente. Não gosto de você. Eu vou falar mal dela pra Maria Emanuele. A Maria Emanuele nem imagina. Imagina a reação da minha irmã. Será que ela vai te defender? É isso que eu tava pensando. Ou será que ela vai falar mal de você? Tipo, não real. Ela é muito chata mesmo, entende? Eu não sei. Porque tipo assim, gente. Se vocês verem um amor que elas têm uma pela outra. Elas se tratam tipo assim, se amando. É amor de irmã. É amor de irmã. E aí, eu acho que ela vai te defender. Porque a irmã sempre defende. Cara, eu acho que eu não vai tipo... Ou ela vai falar tipo assim, Ai, não, é. A Maria Emanuele é uma tolhona mesmo. Eu acho que ela vai me defender. Mas sem brigar com você, sabe? Tipo, ela não vai falar, Nossa, por que você vander minha irmã? Tipo, ela vai falar, gente. Sabe? Ela vai ficar mais aberta. Mas ela vai tentar me defender, eu acho. Enquanto isso, ela já vai estar sabendo de tudo. Depois ela vai chegar lá no quarto. Ai, meu Deus. Eu tô muito ansiosa. Mas ó, antes de começar o vídeo, deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Compartilha pra geral. Segue a gente nas redes sociais. Porque esse vídeo merece. Que eu não sei o que vai dar. Esse vídeo vai dar muito bom, real. Vai dar muito bom. Então bora, amiga. Bora. Agora eu sei o que você não te tá pra falar mais de mim. Eu sei o que você vai falar, tá bom? Tá bom, amiga. E toda brincadeira tem um fundo de verdade. Ai, mentira. Gente, apoiei a câmera aqui. A Manu foi lá pra cima. Pedindo que não sabe de nada. E eu vou chamar a Nicole agora. Então vamos lá. Nicole! Oi! Vem cá! Senta aqui, amiga. Fala, bebê. Quero conversar. Fala, bebê. Amiga. Amiga, eu quero conversar sério com você, de verdade. Cheguei ontem, né? De viagem. E tipo assim, meu, ontem a gente ficou lá em cima. A gente conversando, depois das gravações e tal. Mas mesmo assim, eu achei que tipo a Manu quis ficar um pouco distante de mim, sabe? Meio distante, amiga. Tipo, eu não sei. Tipo, você comigo. A gente fica conversando pra caramba. Tipo, aonde eu tô, parece que ela vai pra outro canto, sabe? Tipo, hoje... Mas você não brigou com ela em nada? Não, não. Tipo assim, ontem à noite você foi dormir, né? E a gente ficou mais um pouquinho lá em cima conversando e tal. Aí a gente ficou jogando ludo e tal. E aí, na hora de dormir, tipo, a gente desceu, pá. Ela me colocou lá no quarto dela. Foi. E aí, deitou com as meninas. Eu fiquei muito chateada. Tá jogando? Sim. Você pode dormir comigo. É porque você já tava dormindo. Não tinha mais uma cama lá dentro, mas tava uma bagunça, né? Não, mas tipo, eu não sei. É, só colocar tudo no chão. Não sei, tipo, porque eu não tenho problema, tipo, em dormir no sofá, em nenhum lugar, entendeu? Ah, não, mas tem por isso também. Porque às vezes minha mãe fala... Minha mãe não, minha irmã fala, tipo, ah, eu trouxe a gente pra, tipo, ficar aqui em casa, mas eu vou deixar a minha dele no sofá. Não, amiga, mas não tem nada a ver. Tipo, eu queria ficar com as meninas. Não, sim. Conhecer as amandas e tal. Ah, mas sei lá. Tipo, mas tipo, o que ela falou pra você? Ela falou que eu fiz. Não, tipo, ela não falou nada, mas eu vejo que, tipo, ela quer estar distante, sabe? Tipo, a gente foi ali tomar o nosso sorvete. Tipo, tinha lugar pra sentar ali do meu lado, entendeu? Ela pegou uma cadeira. Ela foi lá e pegou uma cadeira. Você sentou do meu lado, entendeu? E tinha lugar, eu tava num banco. Cabe três pessoas, eu tava sozinha. Entendeu? Eu não sei. Ela te falou alguma coisa? Porque, tipo, eu vim pra ver vocês. Porque assim, as minhas falaram, assim, eu não ia ficar sensata. As duas, assim, não, mas eu também, tipo, as duas. Às vezes ela não fica, tipo, não fica tanto, às vezes, com você. As meninas, depois, eu vim e encheu o saco. Sei, mano, mas ela não tá assim. Ah, eu ia ficar, tipo, cara, eu juro, se a mamãe não gostasse disso, tipo, não quisesse mesmo, tipo, sabe? Não rola. Se ele ia perceber, tipo, se ele ia ter dúvida disso. Aí eu não vou achar, não me falo. Mas valeu a gente falar. Sabe o que eu achei estranho? Porque, tipo, lá no Rio, tipo, eu e ela, a gente conversou, tal. Tipo, quando... A live que a gente fez, não foi alguma coisa? Falou? A live, será? A live a gente arrasta demais, velho. Mas eu não arrastei nada dela, são os meninos. São os meninos e nem eu que te arrastou. Não, nem você. Você falou só de um sei lá quem. Eu que te arrastei na live. É, então... Você começou a falar, você fica falando isso. Eu não sei, tipo, eu acho que às vezes ela quer estar distante de mim. Tipo, na hora do almoço, tipo, ela foi lá pra se servir, né? E aí, tipo, ela pegou e falou assim, vai lá se servir, não sei o que. Tipo, fui e tal. Aí a gente conversando ali na mesa e tal, ela ficou quieta. Aí eu não sei. Tipo, mesmo que as meninas podem ter ciúmes, tipo, eu acho que a gente conversar não tem nada a ver. Porque, tipo, se elas têm ciúmes, eu não vou... Tipo, assim, não, mas assim, as meninas têm ciúmes, tipo, ó, cara, deixar ela de lado é outra coisa, sabe? Sita todo mundo na brincadeira, todo mundo vai conversar, todo mundo. A gente jogou um tempo, todo mundo jogando Ludo aqui. Exatamente. Ninguém expura, né? É isso que eu tô falando. Tipo, aí colocaram eu de dupla com ela, né, no Ludo. Ela, tipo, ai, não sei o quê, sabe? Reclamou. Não, eu vou falar com ela, daí tipo, eu vou ser sincera contigo. Eu vou falar com ela, depende do que ela me responder. Eu vou te olhar e falar, Gigi, realmente a Manu não gostou dessa coisa. A Manu... É, porque eu acho que se ela não gosta de alguma coisa, ela tem que vir falar diretamente comigo, entendeu? Sempre quando eu não gosto de alguma coisa, eu vou lá e falo com a pessoa, entendeu? Eu vou ter que chegar no dia, eu vou ter que perguntar pra ela, né? Exatamente. Não, mas é bom que você falou comigo, hein, Mariana, né? Às vezes é melhor você falar comigo do que me arrumar treta com ela. Ou às vezes você fazer a mesma coisa que ela, tentar irritar. Sim, não, tipo, só ir pra ela, né? Sim, você é com ela, velho, tipo, eu conheço ela muito, velho, muito mesmo. Eu sei que você tá fazendo isso, mas eu vou falar com ela, com a sua fala. Eu nem queria te colocar numa situação dessa, entendeu? Porque eu entendo, tipo, seu lado, meu, sua irmã. Aí daqui eu falei, meu, eu preciso falar com alguém, tipo, as Amandas. Se eu for falar com as Amandas, ela não vai ver nada. E eu não quero colocar nem seu pai, nem sua mãe no meio disso, que eu acho muito chato. Não, não precisa, né? Não, precisa. A gente já tem idades que a gente precisa resolver. A gente já tem idades, exatamente. Será que a gente chama ela aqui? Pra vocês. É, pra conversar. Ah, pode ser, tipo, mais de você. É que eu achei que você nem querendo falar isso na frente dela. Se quiser, sabe, se quiser resolver agora, se quiser que eu fale pra ela. Não, porque, tipo assim, eu vou ficar ainda mais cinco dias aqui. E se ficar nesse clima, tipo, às vezes, eu fiz alguma coisa que ela não gostou. Sim, você não sabe. E eu não sei. Pô, às vezes, eu tô impressão dela, tudo. Ai, mano, vai muito de interpretação, muito de pressão, criação. Nossa, de tudo, então, tipo, é algo que eu tenho que resolver. Acho melhor eu chamar ela aqui, né? Porque eu falei que eu vou chamar ela. Agora que eu sei lá, TV, eu vou chamar ela aqui, né? Tem oferta. Gente, o meu Jordan desatou. O meu Jordan. Ei, Manu, o véi, o que que tá acontecendo? É, o que que tá acontecendo? Tô vendo que você quer ficar meio distante de mim. Ontem, tipo, na hora de dormir, você não colocou sozinha. Do nada? Você não é assim, véi. Sim, gente, a gente me chamou e falou aí, você concordou? Tá tentando evitar... Não, não, eu fiquei bem de falar. Não é desse jeito, mas eu vou conversar com ela. Vamos fazer uma coisa. É, e tipo, como eu vou ficar mais dias aqui, eu queria, tipo, realmente saber se tá acontecendo alguma coisa. Porque eu não quero que fique um clima, sabe? Não vai entender, não. Eu tô falando de... Eu quero saber se a gente fizer alguma coisa. É, eu quero saber se a gente fizer alguma coisa. Se a hora você tá brava com ela, se você tá chateada. Não sei. Eu sei pra saber, mano. Posso falar? Eu perguntei. Eu ia descer. Eu perguntei. Mas, Giovana, você tá ficando louca? Eu vou te fazer o cara que você vai rir. Não, véi. Quem amou? Só cansa, só cansa, só cansa. Ai, Giovana, você é muito atriz. Que ódio. Gente, eu tava, tipo, muito querendo rir. Tipo, muito. Aí eu cheguei. O que que tá acontecendo? Você acredita, gente? Tipo, ela não, tipo, te defendeu. Tipo, não, minha irmã, nunca falei isso. Ela falou assim, não, tipo, eu conheço ela e tal. Mas eu vou conversar com ela e tal. Mas eu não vou passar por ela, não. Tipo, só tá errado, tá errado. Igual você, se você tivesse feito alguma coisa. Eu ia falar, não, você tá errada, entendeu? E eu quero que vocês duas vão uma merda, cara. Eu vejo o Mano. Não, sério. Eu vejo o Mano junto. 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 Porque, tipo, assim, eu sou uma pessoa muito envergonhada. Tipo, ninguém tem questão dessas coisas, assim. Aí eu ficaria, tipo, ok. Então, foi o que ela me falou. A Gigi tá chateada comigo. A Gigi tá tal jeito. Cara, se a Gigi tá me evitando, eu ia fazer o que ela quer. Eu ia me afastar, entendeu? Eu não ia tentar resolver o negócio. Aí eu falei, Mano, a gente tá até resolvendo o negócio, velho. Ok, vai lá, Nicole. Seja certo. Não, tipo, o que rolou foi assim. Ela me falou assim, ah, talvez ela fique meio sem entender. E, tipo, tente resolver isso e conversar comigo a sós. Mas eu já quis o quê? Conversar na hora, entendeu? Não dá uma coisa. Eu não sei que coloca. Gente, eu gosto de conversar na hora. Eu perguntei no vídeo. Eu falei, Mano, você não quer que eu fale com ela a sós? Só eu e ela. Não, não, eu acho melhor já que eu não resolvi. Aí eu falei, meu Deus. Aí ela falou, não. Não é porque ela é pode calclima, né? Não, tá bom, vou chupar ela. Enfim, gente, deu super certo. Mano, eu achei que a minha irmã ia ficar, tipo, cara, o que que eu digo? Meu, ela caiu... Amiga, ela caiu muito certo. Depois quando esse vídeo tá editada, eu vou te mostrar. Ô, eu quero assistir, velho. Eu quero muito assistir. Não fica brava com a gente, tá? Não, não fica brava. Podia ser pior, e se eu falasse mal de você? A Manoeli não ia me defender. Eu ia ficar, tipo, ah... Você não ia? É verdade, vamos lá. Manda ver uma bruxa, tchau. Gente, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, ó. Deixa muito, muito like. Muito like mesmo, tá bom? Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha. Uma aulinha pra Giovanna virar youtuber. Uma aulinha pra... Mas, ó, eu virei... Não, 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 não. Esse vídeo tá melhor. Não, 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 não. Tem melhor que aquele, Giovanna. Gente, eu vou repetir 10 vezes. A Giovanna tava gravando vídeo, 480p. E agora tá gravando o quê? Deve tá um... Um HD, 60 HD, 60p. 60 HD. Você tem que arrumar pra mim. É, né, graças a Deus. Maravilhosa. Bom, gente, tô virando uma youtuber. Quem amou? Então já se inscreve no canal que vai vir muitos vídeos. Que isso, gente. Olha que agressiva. Bora! Segue a gente nas redes sociais, deixou? Eu amei esse vídeo. Não, a gente foi muito boa. Muitos vídeos agora. Eu sou muita atriz. Você é, Globo. Não, a Globo tá me perdendo real. Um beijo pra vocês. Tchau, gente. Beijo. E agora eu vou ter que dar carinho pra ela. Dar chocolate. Agora a minha cara vai ficar de... Agora quem vai? É, agora quem vai ritar? Agora quem? Agora quem? Tchau, tchau. Tchau, tchau.